Tem 26 processos, 8.500, 5.7, 7.6, 2.000, dígito 7.6. Recisão do contrato de concessão número 10 de 2001, que regula a implantação e exploração da OEH e Murta, otorgada a Murta Energética S.A., localizada no município de Florianel, Murta, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. O caso é parecido, mas o pedido é diferente. Em 8 de maio de 2012, a Murta solicitou ao anel o restabelecimento dos pratos do estado de contrato de concessão em razão do problema de ordem socioambiental, quando foi encaminhada a parte da documentação pertinente à análise. Cumpre registrar que a Lei nº 12.839, publicada em 9 de julho de 2013, possibilitou as concessionárias de geração de aproveitamento de drogas otorgadas até março e que não entrarem em operação comercial até 30 de julho de 2013, requererem rescisão do contrato. Em 8 de julho de 2013, a concessionária reformulou o pedido inicial de reequilíbrio econômico financeiro e requeriu subsidiariamente a rescisão do contrato de concessão referente à UHA Murta. Mediante nota técnica 356, a SCG analisou o pedido e recomendou o indiferimento dos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro e o indiferimento desse, né? E a rescisão do contrato. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Carlos Augusto Ferra, representante da Murta Energética S.A. Boa tarde, senhores. O nosso caso, ele é um caso, como todos os outros, dessas licitações de 2001, que não foram licitadas com licença prévia. E isso fez com que nós tivéssemos grandes dificuldades na implantação desse empreendimento. O nosso caso, em particular, nós descobrimos que era inviável aquela localização. Propusemos à ANEL, em 2005, uma alteração de eixo da usina, para que pudéssemos, mantendo o aproveitamento energético do rio, colocar duas usinas que não causassem o impacto que aquela usina estava causando, que era inundar uma área onde viviam 800 famílias. Demoramos algum tempo para fazer esse projeto, apresentamos em 2007. E, em 2012, a ANEL aprovou, em diretoria, essa solução. E, nesse despacho em que ela aprovou essa solução, ela determinou que uma das usinas que era menor fosse devolvida e colocada à disposição do público e permanecesse, na nossa concessão, a usina maior. Dizia, ainda, o despacho que nós deveríamos prosseguir com o projeto básico e que seria, quando esse projeto básico fosse aprovado, que seria feito um termo aditivo para ajuste de cláusulas. Ora, a nossa interpretação, na época, desse despacho era que, transcorrido já um terço do período da concessão, que a concessão não precisava fazer muita conta para mostrar que ela era inviável economicamente, se não fosse restabelecido o prazo. Então, esse despacho nos deu a entender de que, nesse termo aditivo que seria feito, seria feita a prorrogação ou a restituição do prazo original da concorrência. E, com isso, continuamos a investir nesse empreendimento. Quando veio a lei, agora em julho, a 12.839, ela possibilitou a devolução, nós, então, nessa ocasião, até esse momento, nós não tínhamos uma resposta da ANEL quanto ao nosso pedido de restituição de prazo e ajuste das cláusulas contratuais, que nós fizemos em maio de 2012, logo após esse despacho que autorizou a alteração do projeto. Nós tínhamos que, antes de devolver essa usina, nós tínhamos que saber qual é a posição da ANEL com relação a essa restituição de prazo. Nós entendíamos que era uma coisa quase que óbvia, porque todo esse atraso, todo esse problema que houve, não foi um problema só nosso, foi um problema também que demorou muito tempo para chegar a essa conclusão, e isso inviabilizou o empreendimento economicamente. E tínhamos a esperança de que isso viesse a ocorrer, por isso continuamos a investir nesse processo. O que eu queria dizer aqui, embora o nosso caso seja parecido com o dos outros, ele é um caso em que, na realidade, foi criada uma usina nova. Ele foi um projeto em que aquela usina que nós tínhamos a concessão já não existe mais. O que existem são duas usinas que nós desenvolvemos, uma delas que ficou conosco e outra que foi devolvida, mas até o processo de devolução é um pouco complexo nesse caso. O outro fato é que, embora a lei 12.839, ela tenha uma conotação e que tenha vetado, porque houve um veto presidencial com relação à cláusula que tinha uma prorrogação, se vocês anotarem na mensagem de veto dessas cláusulas, é muito claro que o veto é feito por conta de que o pedido que havia na lei era que a contagem de prazo das concessões dessa prorrogação fosse dada a partir da licença prévia. E o governo, com toda razão, disse que a partir da licença prévia estamos invertendo aí uma situação de risco. O nosso caso não pede a partir da licença prévia. O nosso caso pede a partir da assinatura desse tal termo aditivo citado no despacho de 2012. Portanto, no nosso caso, nós não estaríamos contra, ou, vamos dizer, indo contra ao determinado no veto presidencial. No nosso caso, nós entendemos que nós estamos absolutamente dentro daquilo que foi a mensagem até aquele momento. Então, o nosso pedido é que realmente haja essa restituição de prazo, porque nessas condições, essa usina tem condição de ser feita muito mais rápido do que se for rescindida a nossa concessão, devolvida a concessão, ser feita a licença prévia desse empreendimento pelo próprio governo, para então ser licitado. Então, em bem até do interesse público, o melhor seria que continuasse conosco a concessão, e não que se rescindisse e, daqui a dois ou três anos, se licitasse de novo. Certamente, essa usina irá se atrasar. Em todo caso, caso os senhores decidam por não conceder a concessão, não conceder a prorrogação ou a restituição do prazo, não nos cabe outra alternativa, a não ser devolver mesmo e rescindir o contrato, como foi posto na carta que encaminhamos no dia 8. Eu só pediria aos senhores que, no caso de ser mantida essa decisão de rescisão, que nós sejamos, que conste claramente, que nós estaríamos desobrigados, a partir desse momento, de renovar as garantias da usina, porque tem sido muito difícil para todos nós renovarmos essas garantias, porque a situação ficou juridicamente muito complexa. As seguradoras não mais querem restabelecer essas garantias. Então, que ficasse claro que nós não teríamos mais essas obrigações. E, finalmente, que, a ANEL também, na questão de custos incorridos, que a lei prevê o recercimento, o caso em que a lei cita, é um caso muito simples, de muitos anos atrás, é uma lei de 1995, aonde se pretendia pagar o custo da elaboração de um projeto de viabilidade ou de um projeto básico preliminar, que seria colocado numa licitação. O nosso caso, em termos de investimento, foram investimentos de 12 anos, foram três projetos feitos, foram um e a rima, foram várias audiências, foram três anos de batalha para inventar mais, sete anos de luta para conseguirmos a aprovação desse processo, mais um projeto básico feito no fim. Portanto, os custos incorridos, embora eles não sejam, por nós, eles não sejam significativamente grandes para um empreendedor futuramente que vai implantar essa usina, porque ele é da ordem de 3%, mas ele, em termos absolutos, é um valor grande para uma empresa que está desenvolvendo um projeto como esse. Então, a gente gostaria também de solicitar que houvesse uma manifestação do anel quanto a esses ressarcimentos, que nos casos aonde houve um investimento maior do que simplesmente a elaboração de um projeto que seria executado na futura licitação, fossem feitos os ressarcimentos corretos que a empresa desprendeu. Era só isso, muito obrigado. Bom, meu, só antes do Ricardo falar, eu vou retirar o processo de pauta, porque aqui no meu voto eu não enfrento esse problema, não está muito bem enfrentado da possibilidade de ser duas UHS. O caso da recomposição do prazo, sim, até já adiante, embora eu concorde que isso deveria ser feito, votamos assim lá atrás, mas o Ministério não concordou e, pelo contrário, agravou quando fez a lei. E o caso de a usina que foi dividida em duas, que é o caso de tal cara, está até no leilão, toda a concessão foi devolvida e uma delas vai ser licitada novamente. Mas, de qualquer forma, eu nada disso trato aqui no meu voto, então eu vou retirar de pauta e prometo recolocar na próxima terça-feira. E só uma observação também, de volta, que boa parte do que foi colocado aqui da sustentação oral, no passado, o colegiado já encaminhou esse entendimento para o Ministério, mas boa parte do que foi solicitado aqui transcende a competência do órgão regulador e a competência do poder concedente, que assim o fez com os termos da lei que editou. Então, a gente não tem nem competência de abarcar o pleito. Vai ser retirado, Paulo. Ok. Tendo sido, então, retirado o processo, solicito o secretário que chama o próximo item. E aí